Olá gente, tudo bem? Faltando gente do céu, última semana do Enem. Domingo tá aí praticamente, hoje já é quinta-feira. E como que tá o coraçãozinho? Ansioso, quem vai prestar? Eu tô super ansiosa porque Enem é tipo, eu falo que é uma oportunidade única de você conseguir uma bolsa, de você conseguir entrar numa boa universidade, faculdade. E fora que você fica ansiosa, se você se, principalmente quem se preparou o ano todo e fica naquela ansiedade de saber como vai ser a prova. E é tipo assim, é um nervoso mesmo total. E antes de tudo, gente, é procurar ficar calmo, calma, é não ficar tão ansiosa, levar uma barrinha de chocolate ou de cereal, água. Porque muitas das vezes a ansiedade atrapalha o nervosismo também de você estar realizando a prova. E comece, tipo, se você faz, você não sabe uma questão, pula pra outra. Deixa sempre no final as questões que você não sabe. Mas mantenha sua calma, fica tranquila, respira fundo, porque não adianta nada ficar nervosa, olhar pra prova e falar assim, meu, eu não sei nada. Daí é complicado. Daí você não consegue nem fazer as questões que você sabe. Dica, tenta revisar o que você estudou, que você decorou, que você memorizou. Nada de pegar matéria nova, nada de pegar coisas que depois vai te atrapalhar, que vai tirar você do foco e da concentração. Por isso que isso atrapalha muito. É uma dica que eu dou pra vocês também. Também, se tiver alguns simulados, procura treinar, procura, tipo, cronometrar seu tempo. Fazendo esses simulados que tem. Tem muitos na internet que você olha, deixa eu fazer treinando, daí você coloca um reloginho lá e você vai lá. Isso é muito importante também, pra você não ultrapassar e ficar nervoso na hora. Redação. A gente sabe muito bem que redação é algo que pesa demais na nota do Enem, gente. Se você não faz uma boa redação, você pode, tipo, tirar e ir bem nas matérias. Mas chegou na redação a tua redação, você não teve uma pontuação legal, ela ferrou com a tua nota. Sério. E o que é legal? Uma dica. Procure fazer umas duas redações. Procure dar uma atualizada, ver o que tá em alta. Porque a maioria das vezes, o Enem, eles tiram, é... Procure dar uma pesquisada na atualidade e é alguma coisa que tá num assunto, tá na mídia. E daí você faz uma, elabora uma redação. Faz duas, assim, que é mais importante. Daí você vai analisando, prestando atenção, se você errou em alguma coisa. E a dica muito importante, gente. Não se atrase. Sério. Porque muitas das vezes você fala assim, ah, eu vou sair tal horário, vai dar tempo. Não. Se você, ó, de preferência, chega uma hora antes se você... Porque se depender de condução é complicado. Porque muitas das vezes a condução, você espera da condução, daí atrasa, daí já viu o que aconteceu, né? E eu tenho amigos meus que acabaram perdendo de fazer a prova por causa da condução. Em época de prova de vestibular é complicado, parece que acontece tudo, tudo no dia, tudo, tudo que você gostaria que não acontecesse. Assim, se tá marcado a meio-dia, abertura dos portões, e às 13h ao fechamento, gente, não adianta. Mesmo que a prova comece uma e meia, não importa. Eles são super rigorosos. Não adianta chegar, tipo, ai, faltando cinco minutos. Tipo, ah, tá marcado o meio-dia e eu vou chegar a meio de quarenta, dá tempo. Ou sair de casa, deixa eu sair meio-dia e meia e vai dar tempo, eu chegar lá. Gente, não confie em condução. No dia de vestibular, no dia do Enem, é muita gente. É muita gente na rua. Tanto ônibus, quanto carro, moto e etc. E procure não se atrasar. Chegar tranquilo, escolha um lugar. Porque, assim, é muito importante você chegar com calma, você senta. E não esquece de ter uma caneta preta, gente. Caneta preta. Não adianta você chegar com uma caneta azul que desambula tua prova. E é isso, gente. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Focar. E boa sorte pra todos nesse primeiro dia do Enem, tá? E não esquece de deixar seu like, tá? E depois a gente vai comentar sobre o Enem. O que eu achei. E vocês falam também o que vocês acharam também. Então, gente, vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu super like pra gente crescer no canal, tá bom? E boa sorte novamente pro Enem. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Tchau.